Bom, meu ator preferido é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Bom, de cantor, acho que todo mundo já sabe que é o Michael Jackson, fora meus pais que, nossa, adoro. Meu filme predileto? Ah, eu acho que Grease. Lendas da Paixão? Achei bom pra caramba. Gosto muito de filme de aventura também. Bom, eu gosto de qualquer tipo de massa e camarão de qualquer jeito, menos cru. Adoro pizza. Ai, nossa, massa é o que há. E lanche também.